Ela tá solta, de tanto que ele prendeu Aquela boca, tá procurando cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu Deu, deu, deu Agora é tudo meu, seu coração não faz tum-tum Agora ela só bate com bumbum Seu coração não faz tum-tum E agora ela só bate com bumbum Agora ela só bate com bumbum Agora ela só bate com bumbum Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Joga pro alto mulher Denise Kevinho, cê acredita? Vem jogando, vem jogando, vem jogando Ela tá solta, de tanto que ele prendeu Aquela boca, tá procurando cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista